dez horas e trinta e três minutos como anunciamos no início do programa estamos recebendo o juiz eleitoral doutor Marcelo Von Held para conduzir a entrevista convido o nosso diretor companheiro Paulo Roberto bom dia bom dia bom dia ouvintes tem início agora a entrevista com o doutor Marcelo Von Held juiz da segunda para civil e juiz eleitoral da comarca de Muriaé e eu vou o doutor Marcelo se faz acompanhado do Maximiano Roberto Fernandes que é chefe do cartório eleitoral doutor Marcelo bom dia é um prazer recebê-lo em nossos estúdios obrigado por ter aceito o nosso convite para essa entrevista bom dia eu que agradeço a oportunidade bom dia a todos os ouvintes Maximiano conhecido também né atua no cartório eleitoral por muitos anos como Max é um prazer Max pelo aqui prazer meu Paulo prazer todos os ouvintes da rádio Muriaé doutor Marcelo tudo pronto para o dia das eleições em Muriaé que será no próximo domingo tudo graças a Deus é conseguimos organizar a eleição e se Deus quiser vai correr tudo bem e entregar o resultado mais rápido possível é quando fala é eleições em Muriaé a justiça eleitoral da comarca é conduz quais as cidades né que compõem a zona eleitoral de Muriaé é Muriaé Mirai Miradouro Vieiras e Rosário da Limeira da Limeira então junto com essas cidades Muriaé os votos serão processados aqui não é isso e enviados para o TSE em Brasília seria isso é vamos falar sobre domingo dia da votação né o início que horas inicia né e termina os trabalhos nas sessões para que o eleitor possa votar inicia-se às oito e termina às dezessete horas será doutor um dia de muita movimentação da da do eleitorado de pessoas nas ruas eu gostaria que o senhor comentasse aí o que é permitido ou não no dia da votação no domingo é basicamente é evitar aglomeração né com camisas de de candidato o na o os eleitores podem votar com a camisa né mas não pode é fazer aglomeração e nem boca de ouro trabalho de movimentação de boca de urna de distribuição da conhecido santinho não será permitido não será a justiça eleitoral será a justiça estará atenta né e com a fiscalização permanente com certeza a polícia militar vai estar ostensivamente a federal e a civil todos trabalhando aí na fiscalização desses quando o senhor quando o senhor fala na federal teremos a presença da 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 polícia federal e como atua no caso a polícia federal é porque os crimes eleitorais eles são federais né eles vão ficar no é a a PM polícia militar ela cedeu uma sala para eles e em caso de eventual crime praticada eles vão é fazer os teceose e juntamente com a polícia civil aí segue um processo logicamente né a pessoa estará respondendo a um processo e nesse caso um processo com a justiça federal seria sim mas é é corre no cartório eleitoral aqui seria aqui em Muriel o Max você que responde mais pela parte técnica né o processamento enfim distribuição de urna a coordenação do cartório eleitoral eu te pergunto se até o horário final ainda existir eleitores na fila que ainda não votaram qual o procedimento do do presidente da sessão então o secretário ele irá pegar a senha e distribuir para aqueles que estiverem na fila tá aquele que chegar depois que a senha tiver distribuída não vai conseguir votar então deu o horário de cinco horas tem dez na fila cada um vai receber uma senha tá e aí procedeu ao voto normalmente no caso os eleitores que perderam seus títulos né outros deixaram de votar nas últimas eleições né esses casos eles devem como eles devem proceder podem votar ou não é lembrando que existe o aplicativo e título que você pode instalar em qualquer smartphone e você no dia da eleição você pode ir com aquele com aquele aplicativo abrir na frente do do mesário e desde que ele tem ali a biometria é com a foto da daquele eleitor ele não precisa levar a identidade mas se o eleitor tiver perdido o título não tiver acesso ao e título ele pode ir apenas com a identidade o outro documento oficial com foto que ele poderá votar naquela sessão eleitoral então o importante é esse o eleitor ele se instruir antes de de ir até a sessão procurar saber qual a sessão que vai votar até no site da rádio mulher foi divulgado aí a os locais sessão inclusive aquelas que foram alteradas a gente vai ter algumas alterações nessa eleição né e para aqueles que não puderem ir no dia e é para exercer o voto tiver em outro estado em outra cidade ele pode procurar a sessão eleitoral mais próxima para justificar o seu voto e para aqueles que tiverem com algum problema de saúde depois ele vai poder entrar no site do TRE de Minas que é www.tre-mg.jus.br vai ter um local de justificativa um link e ele vai anexar o documento é o atestado médico alguma é aquilo que tem acontecido aquele dia que tenha impossibilitado a ida do do eleitor para justificar o votar ele anexa aquele documento e o juiz eleitoral vai analisar a situação e deferir ou não aquela justificativa lembrando que a ausência do leitor nesse dia caso caso ele não se justifique é ele terá que pagar uma multa eleitoral no valor de três reais centavos por pleito por turno mas eu e a pergunta também é o eleitor que não votou na última eleição no caso para prefeito como fica ele pode votar nessa eleição o eleitor que não voltou na última eleição ele pode votar ele deve votar o título não é cancelado para apenas uma ausência eleição uma multa não é o restringe ao exercício do do voto tá apenas se ele se ausentar três vezes consecutivas aí sim o título será cancelado mas é isso eu acredito que são poucas pessoas que estão nessa situação e ela pode consultar sua situação antes de domingo no próprio site que eu falei a pouco é para verificar a situação ou se dirigir ao cartório eleitoral o eleitor que estiver fora de murier como ele faz para justificar é obrigatório também eu pergunto a justificativa é obrigatória ele caso contrário ele está ali sujeito a multa né então ele 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 deve procurar a sessão mais próxima para estar justificando ou então através do aplicativo e título ele também consegue justificar o o Max é quantas sessões uma curiosidade né tem a comarca a comarca é a zona 187 que acompanha esses cinco municípios tem 356 sessões eleitorais eu pergunto também quantos quantas pessoas envolvidas nesse processo da eleição na comarca de moria então considerando mesários em torno de mil quatrocentos e 24 mesários mais motoristas de toda a região né que faz essa logística de transporte de urna e apoio no dia da eleição, alguma urna que dá problema, a gente tem que solucionar ali no caso o problema imediatamente, a gente também tem os coordenadores de prédio que são aqueles que abrem e fecham os locais de votação onde vai funcionar e também dá todo o suporte para o eleitor, indicando qual é a sessão que aquele eleitor vai votar tem os coordenadores de acessibilidade também que vão estar recebendo esses eleitores que tem algum tipo de deficiência, encaminhar para a sessão dele então a gente tem toda uma equipe, além da grande equipe do cartório eleitoral que eu quero aqui parabenizar pelo trabalho que tem sido muito bem feito e então dá em torno aí de mil e seiscentos mil e seiscentos pessoas que a gente está falando aí Doutor, é um trabalho complexo, né? Muito A justiça, o senhor está nesse processo há quanto tempo? Organizando para o dois de outubro e o domingo próximo Nós começamos em maio desse ano já para organizar a eleição Reuniões, a preparação toda Agora, tudo com orientação do TSE de Minas Gerais Sim, tivemos reunião em Belo Horizonte em Juiz de Fora onde as orientações são passadas ao comando da PM e aos juízes eleitorais É a primeira eleição que o senhor assume? Em Muriaé, sim A primeira Mas já fiz em Carangola e Pirapitinho Agora vamos falar, doutor sobre as penalidades de quem descumprir as leis que já estão amplamente estão amplamente divulgadas e conhecidas pelo eleitor e pela população É, tem uns crimes eleitorais se o eleitor for pego em flagrante ele vai ser conduzido e lavrado um PCO em caso de crime de menor potencial ofensivo E caso a pena seja superior vamos torar um inquérito e ele será processado E se ficar aprovado condenado se não ficar absorvido Sim Será permitido o transporte de eleitor no dia da eleição? Tem os carros oficiais Oficiais Sim Fora isso não é até crime eleitoral No passado que era muito usual isso havia até uma coordenação muito grande uma movimentação de aluguéis de veículos de táxis Eu acho que hoje nos dias Os carros já estão devidamente identificados Como funciona nesse caso É feito um edital publicado no Diário de Justiça Eletrônico com todas as rotas veículos e motoristas credenciados para o transporte de eleitores Em Muriaé a gente não teve essa demanda mas Vieiras Miradouro Mirair Rosário de Limeira em rotas em regiões rurais temos os motoristas que vão fazer aquelas rotas Então aquele eleitor que por acaso tenha dificuldade de se locomover nesse dia procure o cartório eleitoral que nós vamos fornecer passar informação dos horários que os veículos vão estar passando até pedimos algumas prefeituras que fizessem esse anúncio dessas rotas para os eleitores já se planejarem e poderem estar utilizando desse benefício legal que a lei garante aos eleitores No caso você está se referindo mais a zona rural aqui dentro da cidade não essas rotas são para zona rural a justiça não está disponibilizando o transporte não está disponibilizando não há essa demanda Perfeito Doutor Marcelo uso de celular está muito falado isso muito debatido não será permitido Não o eleitor se ele chegar com o celular ele tem que deixar o celular com o mesário votar e depois pega o celular caso não faça ele vai ser impedido de votar enquanto não pode entrar em potes nenhum na cabina com o celular Outro detalhe os pais as crianças gostam de participar de ver como é o momento do voto o pai digitando a mãe será permitido pôr o filho no colo aproximar da urna junto com o pai na hora da votação não terá essa proibição não bem é é muito comum no dia das eleições denúncias de irregularidades essas denúncias devem chegar aonde onde a pessoa o cidadão que observar alguma irregularidade importante como denunciar como levar essa informação junto a justiça a justiça eleitoral é a polícia a PM vai estar fazendo a ronda né é só contactar a polícia tem uma ferramenta também muito boa que é o aplicativo chama Pardal onde a pessoa pode fazer a denúncia pelo aplicativo mesmo é direcionado ao cartório e a gente apura na hora será apurado na hora tem que fazer cessar a irregularidade o mais rápido possível doutor é as 5 horas encerra não é a votação o senhor estima que repassa essas informações para Brasília para o TSE em Brasília em quanto tempo estimado aí Max até as 8 e meia até as 8 e meia de 5 às 8 e 30 isso exato até acabando a eleição já começam a chegar os resultados para a gente transmitir os os disquets as mídias as mídias saem das urnas você acha que vai até as 8 ou Max então a programação assim que o presidente de sessão encerra a urna eletrônica entrega o caderno de documentos oficiais contendo a mídia de resultado tem uma pessoa um recolhedor de mídia que ele vai passar recolhendo esse material e levando até o cartório eleitoral imediatamente a gente começa já utilizando o sistema transportador a direcionar esses dados para o TSE temos algumas regiões que são um pouco mais mais longe igual Serrania e Miradouro e como são muitos os distritos então esses documentos essas mídias elas são centralizadas por exemplo em Mirai centralizado na pessoa que vai receber depois essas pessoas se deslocam até a mulher então essa logística ela acaba nesses locais um pouco mais distantes acaba demorando um pouco porque a gente tem que se organizar e a gente acaba tendo que separar uma parte vai para a junta eleitoral então a previsão é em torno mesmo de oito oito e meia está terminando se não houver nenhum tipo de contratempo perfeito agora nas sessões será fixado o boletim de cada urna não é isso? é um procedimento de fixação exatamente a urna ela emite cinco vias obrigatórias do boletim de urna uma é colada do lado de fora da sessão uma é disponibilizada para quem tiver ali algum representante partido político que pode também solicitar mais vias duas obrigatórias vão para o cartório eleitoral e outra via fica colada no no varal a gente a gente tem essa obrigação e o presidente de sessão também fica uma via ele tem que levar essa via para para a casa dele e conferir com com o que sai no site do TSRE porque essas vias esbeus quem quiser auditar ela é disponibilizada no site também de forma eletrônica então não precisa se dirigir a sessão eleitoral doutor finalizando qual a mensagem que o senhor deixa para os candidatos principalmente para os eleitores da comarca de Muriá a gente pede para os eleitores votarem consciente que ali domingo é o dia mais importante do nosso país onde eles vão eleger os representantes então pensar bem nos candidatos e votar consciente e pedir tranquilidade que se Deus quiser vai dar tudo certo nessa eleição quero agradecer do senhor mais uma vez pela presença aqui em nossos estúdios atendendo ao nosso convite né cumprimentá-lo pela forma que vem conduzindo dos trabalhos aqui na comarca desejar ao senhor boa sorte no dia 2 de outubro foi um prazer eu que agradeço prazer foi meu e obrigado pela oportunidade de fazer alguns esclarecimentos também conversamos com o Maximiano Roberto Fernandes eu agradeço a sua presença eu que agradeço Paulo os ouvintes também de ter reservado um espaço do tempo pra aprender mais sobre o processo eleitoral e tá colaborando com com esse resultado bom dia ouvintes bom dia a todos